Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aí Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu que pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Vem mais, vem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi, esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço